Olá, meu irmão e minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco, partilhando da palavra, a nossa irmã, a irmã Denise. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Estamos juntos novamente na Palavra de Deus Meditada. Que a paz e o amor de Jesus esteja com você na tua casa, junto no teu trabalho e aonde quer que você esteja. Continuamos na liturgia com o livro do Êxodo. E hoje é um trechinho assim, bastante picadinho, né? Mas então vou dizer com calma, você que tem a sua Bíblia pode ler e se você tem a liturgia diária, já vai te ajudar mais ainda. A leitura de hoje é do Êxodo, é do capítulo 19. Depois os versículos de 1 a 2, depois do 9 ao 11 e do 16 ao 20. Então quem puder acompanha comigo e vamos ler a leitura do Êxodo. No dia em que se cumpriram três meses da saída do Egito, Israel chegou ao deserto do Sinai. Partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou ali suas tendas, de fronte à montanha. E o Senhor falou a Moisés, Tendo Moisés transmitido ao Senhor as palavras do povo, o Senhor lhe disse, Vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã. Eles devem lavar as suas vestes, estar prontos para o terceiro dia. Pois nesse dia, o Senhor descerá diante de todo o povo sobre o monte Sinai. Quando chegou o terceiro dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha e um fortíssimo som de trombeta se fez ouvir. No acampamento, o povo se pôs a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus, e eles pararam ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor descera sobre ele em meio ao fogo. A fumaça subia como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e o Senhor lhe respondia através do trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, e chamou Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesse trecho tão bonito de Moisés, nós vemos uma solene liturgia. Nesse momento, o povo já está caminhando três meses no deserto. E chegaram ao monte Sinai, o monte da revelação, o monte onde Deus vai dar os dez mandamentos. Monte Sinai é um monte muito especial para nós cristãos. É o monte da revelação de Deus. E ali Deus vem para falar com o povo. Que lindo isso! Deus desce para falar com o povo. Deus desce para mostrar que Moisés é o escolhido e que o povo deve escutá-lo. Que Moisés vai falar através. Deus fala através de Moisés para com o povo. Essa grandeza desse texto hoje vai nos dizer primeiro uma coisa muito importante. Deus vem falar com o povo, mas o povo precisa estar preparado. É por isso que Deus pede que eles se preparem e se santifiquem durante três dias e lavem as suas vestes. É um sinal do batismo. O batismo que lava o nosso pecado, lava as nossas vestes, nos deixa purificados para entrarmos na família de Deus. E é também sempre um apelo para nós, de nós continuamente nos purificar. Aí vem o sacramento da penitência que vai nos ajudando a nós cada vez mais nos purificar dos nossos pecados, dos nossos eros, para estarmos de fronte a Deus. Para estarmos junto com Ele. Para podermos encontrá-lo de coração puro. Nós somos pequenos, limitados, todos nós. Todos nós cometemos eros, cometemos coisas que às vezes não devíamos. Mas a misericórdia de Deus já nos deu um canal da graça. Que é o sacramento da confissão. Sacramento que vai fazendo esse ritual em nós. De nos purificar e nos santificar. Aí Deus vem. Deus desce e decide falar com o seu povo no Monte Sinai. Deus desce e decide se manifestar. É essa certeza que nós temos de nos encontrar com Deus. Deus desce porque Ele vem para o meio de nós. Deus não é um Deus que está lá em cima e não caminha junto com o seu povo. Não, Deus desce para estar com o seu povo. E esse trecho vai deixando isso muito claro para nós. A certeza de um Deus presente. De um Deus que não fica lá nas alturas, esquecendo daquilo que a gente faz. Não, de jeito nenhum. Porque Ele é o Deus da vida, diz aqui. Ele é o Deus da liberdade. Ele é o Deus da beleza. É Ele que dá força para que a gente possa se libertar. Toda a trajetória do povo hebreu já é um grande sinal da libertação de Deus. Deus faz muitas coisas lindas. Já passaram o mar vermelho. Já ganharam codornizes. Deus vai alimentando o povo durante o deserto. Vai purificando. E nesse momento no Sinai, Ele vem nos dar a sua aliança. Mas uma aliança que vem com a sua presença. E cada um de nós também, meu irmão e minha irmã. Somos convidados a fazermos constantemente esse rito. O rito de nos purificar para estar na presença de Deus. E assim como Moisés poder escutar. E muitas vezes subir. Vocês veem que no final diz. E Moisés subiu. Subiu o monte. Nós sentirmos esse Deus que vem até nós. E nós termos também essa capacidade de ir ao encontro de Deus. De subir. Subir o monte. O monte sempre nos diz a altura onde a gente enxerga mais longe. O fato de subir quer dizer que às vezes a gente sai do que estamos no meio do povo. Sair das nossas diversas atividades. Nos tirar um pouquinho dessas coisas. E nos encontrar com Deus. Então que também nós tenhamos agora essa coragem de muitas vezes subir. Subir o monte não só fisicamente. Mas especialmente espiritualmente. Dar tempo para Deus. Se Deus desce para estar com nós. Também nós tenhamos essa coragem de subir o monte para estar com Ele. Coragem de deixar muitas vezes nossos afazeres. E deixar Deus trabalhar em nós. E falar em nós. Que a liturgia de hoje realmente possa nos dar essa abertura. E nos ajudar a encontrar com esse Deus. Que sempre, sempre vai querer estar perto de nós e em nosso meio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Filho e ao Filho e ao Filho. Legenda Adriana Zanotto